Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Fitsenheiter e hoje eu estou aqui sem make para mostrar para vocês algumas dicas de maquiagem. Hoje eu vou fazer uma maquiagem noite. Vamos lá conferir? Antes de começar o olho noite, eu queria falar para vocês que eu já fiz a minha pele. Então eu passei o hidratante com o primer, a base, o corretivo, o contorno, bem de leve, um pouquinho de blush e o iluminador na maçã do rosto. Bom, a minha proposta é o olho bem preto, porque eu acho que ele é bem basicão para a noite. O que eu vou fazer é pegar o lápis preto e vou delinear a área da pálpebra. Depois que eu terminei esse delineado, eu vou puxar um pouquinho o gatinho. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Bom, agora que a gente tem todo o delineado pronto, a gente vai preencher com o lápis mesmo. A dica que eu dou depois de ter o olho preenchido é usar o lápis preto para contornar a área superior dos olhos. Agora a gente vai passar para a parte da sombra, onde a gente vai aplicar bem devagarinho em cima do preenchimento preto. Agora eu vou deixar o meu olho aberto, olhando fixamente reto. E aí eu venho com o pincel, passo um pouquinho na sombra e venho com o pincel aqui, bem na dobra da pálpebra, para marcar a sombra. Com o excesso que ficou no pincel, eu venho aqui no cantinho externo e puxo a sombra para cima. Dessa forma a gente consegue esfumar o gatinho do olho. Com o outro pincel, eu vou pegar a sombra off-white, bater um pouquinho na mão para tirar o excesso e passar para iluminar a parte de cima superior dos olhos. Eu volto com o lápis preto para fazer a parte inferior dos olhos, que é o contorno. E vou colocar um pouquinho mais abaixo, quase que borrando assim. Agora com o delineador, eu vou fazer um traço gatinho, para ficar ainda mais lindo o nosso olho. Como a Make Noite pede um pouquinho de brilho, a gente vai aplicar um pouquinho de sombra glitter em cima do preto. A dica aqui é esperar uns 10 segundinhos, tá? Bem firme. Aí você solta e depois pressiona de novo. Sempre com muito cuidado para não machucar os olhos. Todos os rímels que eu uso são para dar volume. Eu uso sempre esses 5. Uma dica que eu dou sempre que eu uso rímel é fechar os olhos e passar eles normalmente. Assim, já vai facilitando o rímel embaixo. Aqui, ó. E na parte de cima, ele já vai dar uma engrossada, sabe? Só no primeiro é passado. Toda a camada de rímel que a gente passa em cima, a gente aproveita para passar embaixo. Uma dica legal que eu dou é entortar um pouquinho o pincel do rímel. Assim, facilita na hora da aplicação. Eu vou dar uma dica muito boa para vocês, para deixar os cílios, assim, maravilhosos. Eu encontrei na internet estes dois rímels e eles são muito bons. O que acontece? Esse daqui, que é o maior, ele é tipo uma colinha. E esse daqui é um pozinho. Uma penugem, assim. Primeiro eu passo o maior, que é para dar o efeito de cola. E depois eu passo o menor. Ele vai deixar os meus cílios bem mais grandões, assim. Muito, muito lindos. Ah, e uma dica que eu dou é sempre passar só nos cílios superiores, na parte de cima, porque se passar na parte de baixo, cria toda uma olheira bem preta e essa penugemzinha é bem ruim de tirar. Eu sugiro sempre usar esse pincel, porque ele é bem mais aberto e ele ajuda na hora de tirar os excessos. Então, pessoal, é isso. Para finalizar a make e ficar linda e maravilhosa para a noite, eu coloquei um batom vermelho, porque a dica é, pode sim usar batom escuro com maquiagem escura. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!